Olá abelhinhas e zangões, ontem a gente teve um vídeo aonde eu expliquei o replante da flor de maio nesse substrato inerte, nesse daqui ó, na argila expandida e isso causou um alvoroço, causou muitas dúvidas em vocês e eu vim hoje nesse vídeo fresquinho mostrar pra você como fazer o replante novamente tirando as dúvidas de vocês com essa minha flor de maio, adivinha, albina, que eu ganhei de uma abelhinha Alice lá de Capitólio de Minas Gerais e ela me mandou de presente de aniversário, imagina como eu não fiquei feliz porque eu tenho um carinho todo especial eu tenho uma história com a flor de maio albina e infelizmente a minha depois de muito e muito tempo e de vários vídeos que eu fiz pra vocês, infelizmente ela acabou partindo pro jardim das plantinhas mas a Alice, sabendo da dificuldade que é, eu já expliquei pra vocês que a flor de maio albina é muito rara ela mandou pra mim com todo carinho e eu quero agradecer de coração, Alice, muito obrigada e eu vou estar replantando junto com você vamos lá que eu vou tirar todas as suas dúvidas desse replante com esse novo substrato inerte pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica e você está no canal Verde Vida aqui você cultiva o seu bem estar cuidando das suas plantas olha como veio direitinho, ela colocou numa caixinha de isopor pra não ter perigo de quebrar os galhinhos veio de Minas Gerais, quero puxar aqui com cuidado, ai tô com medo, eu vou virar assim ó tudo virar, porque de repente eu posso puxar e quebrar algum galhinho então ó, agora tá vazia aqui a caixinha de isopor e ela colocou num papel ó, ela embrulhou aqui em papel tá com substrato ainda e tá úmido ó, ela molhou bem, burrifou bem pra planta não, ó o cheirinho de terra molhada é uma delícia ela burrifou bem pra planta não desidratar porque ela não sabia quanto tempo ia demorar pra chegar mas dá uma olhada aqui ó, ela tá comprida eu vou ter que ver bem como estão esses galhinhos é, já é uma planta ó, isso é uma coisa boa já era uma planta antiga, tá vendo ó, porque o caulezinho dela aqui ó isso não é estragado, isso não é problema nenhum ele tá ficando lenhoso, porque é uma planta antiga e você viu outro detalhe, é uma flor de maio de uma das espécies que eu já mostrei pra você num outro vídeo que nós temos várias espécies de flor de maio porque às vezes vocês me perguntam Tati, a minha flor de maio, o gominho dela é menor é mais estreito, é mais largo então essa daqui é uma outra espécie você tá vendo que o gominho dela é mais fino do que o dessa daqui minha ó existe a albina com essa largura de gominho mas a que a Alice me mandou é dessa espécie daqui ó e tá tudo bem, porque é flor de maio do mesmo jeito, tá bom? agora quando chega assim uma flor de maio, o que você tem que fazer? até quando você compra grande ou atua em casa mesmo observa como é que estão os galhos dela, tá vendo? observa se não tá mole, se não tem nenhum quebradinho porque se tiver qualquer coisa assim errada o que vai acontecer? não vai subir os nutrientes e a água que ela come aqui com as boquinhas dela que são as raízes não vai subir pra todos os gominhos aonde tiver quebrado, tiver amassado tiver meio dobrado, partidinho ali vai interromper e aos poucos a ponta daquilo que interrompeu aonde não tá indo água e nutriente vai secar, entendeu? então você tem que ver se todos os segmentos estão direitinho essa daqui tá tudo direitinho essa daqui não vou precisar esperar enraizar ela já está enraizada o que eu vou fazer eu posso lavar ela ou não eu posso deixar ela com essa sujeirinha de terra e só replantar no substrato inerte isso não vai interferir nada porque de tanto você regar com o substrato de argila expandida ou de pedra brita ou de pedra de rio você vai aos poucos lavando essa terra e essa terra toda ela vai saindo e vai ficar só na argila expandida no substrato inerte que eu costumo falar olha como é importante você observar bem todas as plantas vieram três mudas essa mudinha daqui ela tá ok tá tudo bem com ela essa mudinha daqui eu já peguei umas bolinhas de coxonilha de carapaça nela e essa outra daqui como você pode ver tá cheinha de coxonilha de carapaça o que vai acontecer eu vou replantar junto com você pra você ver apenas esta daqui e ela já tá com raiz beleza e vou replantar também essa outra porque é a dúvida de muita gente tá vendo aqui ó embaixo gente não tem raiz nenhuma e tá tudo bem é desse jeito que você vai replantar e as raízes vão nascer como eu expliquei pra quem faz parte do nosso grupo do whatsapp eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário tá bom o que que acontece nesse grupo eu tiro algumas dúvidas eu converso um pouco com vocês e eu expliquei lá que assim como as folhas da suculenta se você pegar e deixar pousada na mesa pela reserva de água que a folha mãe tem e nutrientes ela vai enraizar sem você colocar em substrato em areia sem você colocar em nada depois que ela enraizar aí sim você precisa colocar num substrato porque ela precisa de nutrientes pra aquele filhotinho crescer porque a folha mãe vai chegar um momento que ela vai secar ela não vai ter mais reserva pra nutrir aquele filhote da mesma forma a flor de maio a flor de maio não esqueçam é um cacto e todo cacto é uma suculenta ela tem as reservas dela bem menos do que as folhas daquelas suculentas bem gordinhas mas ela tem uma reserva ela consegue enraizar e é isso que a gente vai fazer tá esse vaso ele tá com argila expandida que nem eu falei e tô tirando dúvidas de vocês pode colocar pedra brita pode colocar caco de telha pode colocar pedrinha de rio não tem problema essas coisas vocês podem colocar casca de pinos casca de macadâmia chips de coco essas coisas você não pode colocar tá bom? não é como substrato de orquídea eu ainda coloco que você pode fazer também é colocar uns pedaços de carvão porque o carvão ele funciona como fungicida então você pode colocar até a metade do vaso mais ou menos de argila ou pedra enfim de um substrato inerte esse é o nome desse tipo de substrato que a gente tá usando tá? substrato inerte coloca uns pedacinhos de carvão planta acomoda a sua plantinha eu vou tá acomodando esta daqui que tá sem raiz ó eu vou acomodar ela direitinho aqui você pode prender com pedrinha e tal e aí você eu vou colocar outras pedrinhas ó e aí eu vou colocar outras pedrinhas pra poder tá segurando ela melhor como essa daqui tá sem raiz nenhuma e eu tô plantando pra vocês a albina que eu ganhei da Alice eu vou plantar num outro vaso até caíram as bolinas ó é desse jeitinho daqui que ela fica você tem que deixar ela bem firme pra ela não ficar bamba tá? planta nenhuma gosta de ficar bamba e o que acontece as raizinhas se a planta ficar bamba as raízes vão se quebrar toda hora vai nascer vai quebrar vai nascer vai quebrar porque são muito fininhas são muito sensíveis depois que você plantar fizer isso daqui você vai deixar a tua flor de maio aonde você costuma deixar ela que eu espero peço a Deus pra que você esteja deixando num lugar uma boa claridade ou um solzinho filtrado pra que ela possa te dar flor agora você vai você coloca ela eu coloco assim tá? vou colocar aqui pra não fazer muita sujeira e vou regar com aquela água que já está com o NPK 4, 14, 8 tá? então rego bem presta atenção numa coisa a partir do momento que você está usando um substrato inerte se for argila expandida ou se for casca de telha beleza o que que vai acontecer ela vai absorver bem a água a água com adubo que você colocar e aos poucos com sol com calor né? ela vai liberar esse vaporzinho essa umidade vai ser liberada para as raízes para os gominhos isso tudo a planta sente aqui dentro aqui nesse espacinho forma um microclima para ela tá bom? agora caso você coloque num vaso de garrafa pet num vaso de plástico que você faça aqueles furinhos todos eu indico que você deixe que nem eu fiz num vaso de orquídea deixa dois dedos sem furar as laterais não fura embaixo também que é para poder ter um reservatório aí vai ficar um pequeno reservatório de água ou do adubo líquido que você colocar e ele vai fazer a mesma coisa que o barro vai fazer aos poucos com o calor vai evaporando a água que ficou ali retida e vai umidificando a tua planta isso vai te trazer um alívio de cultivo muito grande porque você não vai ter a necessidade de ficar regando a tua planta com tanta frequência no reservatório você vai ver que tem ainda um pouquinho de água ali então você pode deixar fica tranquila e com a argila expandida o que vai acontecer tem diferença tá vendo a argila você consegue perceber que ela tá molhada pela cor quando você vê que a argila já está com aquela cor opaca que ela já tá seca você pode ir e molhar novamente então você consegue ter uma noção melhor um controle melhor da rega da tua flor de maio tá bom agora com esses gominhos daqui que quebraram durante o transporte tá vendo eu vou colocar encaixar ele aqui do lado dessa ó vem aqui eu vou encaixar do lado dessa aqui assim ó só pra depois a gente conferir o enraizamento eu vou voltar no instagram pra mostrar pra vocês então me segue lá no arroba verdevida ponto tatioliveira dá uma olhadinha ó coloquei nesse vazinho esse galho todo sem raiz e essas mudinhas que é dessa minha albina maravilhosa que eu ganhei de presente então eu vou fazer a limpeza dela e vou plantar num outro vazinho igual a esse com o mesmo substrato inértico tá bom agora eu vou falar pra vocês aqui ó um spoiler que o próximo um dos próximos vídeos da semana vai ser aqui do ficus virata eu vou falar pra você porque que ele tá aqui no nosso espaço verde e eu vou fazer a poda dele de repente você tem um ficus e quer saber também como podar e o melhor de tudo eu vou desmistificar como você consegue uma muda real uma muda que vai te dar uma outra arvorezinha de ficus como você tem que fazer ela através da folha o que que precisa tá bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo fica com Deus até o próximo a menina da rosa do deserto e aqui na pontinha é claro não tô nem velho tem alguma jovem que vai te dar cheio tchau 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 tchau